O assassinato do filho da Patrícia aconteceu na manhã do dia 17 de novembro do ano passado no bairro Triângulo, em Ponte Nova. Na época, o rapaz estava com 31 anos. Segundo informações do boletim de ocorrência, Bernard foi encontrado pela PM já sem vida e com marcas de tiro na cabeça, no braço e na testa. Após quase dois meses sem a presença do filho, Patrícia fala sobre a dor da perda e espera por justiça. Segundo ela, o filho não tinha inimigos e ela não faz ideia de quem pode ter matado o Bernard. Estou aqui pedindo justiça pela morte do meu filho. Até hoje eu não tive nada, nada, nada falando quem foi que matou meu filho. Meu filho morreu às 9h30 da manhã no bairro do Triângulo. Todo mundo viu, mas ninguém fala nada com medo de repressão. Meu filho tem 31 anos, ele estava no quinto período de direito, ele era um ser humano, cidadão potinovense, estudou no colégio do Eoverso. E fez faculdade, largou a faculdade, porque infelizmente hoje as mães estão perdendo os filhos, porque a droga está levando os filhos da gente. Quem matou meu filho? Quem matou meu filho? Quem é essas pessoas que estão fazendo isso com os jovens? Isso que eu quero saber. Dia 17 agora vai fazer dois meses que meu filho morreu. Eu quero saber quem matou meu filho. O Bernardo tinha algum inimigo? Vocês suspeitam de alguém? Olha, eu carregatei três ônibus para o velório dele, foi lotado de gente que conhecia ele. Este foi o primeiro Natal sem a presença do filho. Patrícia é mãe de mais dois, mas segundo ela, quando um dos filhos morre, a vida perde o sentido. Chegava aqui, me beijava, beijava até na minha boca, mas eu não tenho ninguém mais. Pode ter três filhos, igualzinho eu tenho, mas tirou o filho da gente, acabou a vida da gente. A minha vida acabou, cara. Durante o tempo em que estivemos na casa da Patrícia, ela se emocionou várias vezes, lembrando do filho, um rapaz, segundo ela, carinhoso e cheio de amigos. A casa está vazia, sabe? Se nele, parece que ela estava despedindo, e pula a mãe, me ensina a fazer omelete. Se nele fazia omelete, ele desceu com a cachorrinha. Eu queria meu filho com tanta dificuldade, menino. Nossa Senhora das Graças, tanta dificuldade, mamãe, tem meu filho de seis anos feito. Mas chegar um filho de 31 anos, perdeu um filho assim, tão criomente. Eu tinha que ter visto ele, cara, que estava tão bonito. Tanto que é meditado, cortado o corpo dele, tudo para fazer necrópsia, né? O estado do meu filho não merecia isso, cara, não merecia. Assim como eu estou sofrendo, estou sofrendo não só por mim, tem muitas mães sofrendo, muito mais do que eu. Mas ele era, olha para você ver, eu estou sozinha dentro de casa, meu marido trabalha em Rio Casca. Eu fico sozinha. Ele era a única companhia que eu tinha, a única. A Polícia Civil continua investigando as causas do crime. O delegado disse que não pode dar detalhes da investigação para não atrapalhar o inquérito policial.